Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2017, têm até o dia 24 de maio para pagar a taxa de inscrição. Cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas se inscreveram, mas o número definitivo de candidatos só será divulgado no dia 30 de maio. Os participantes podem acompanhar a inscrição pelo aplicativo do ENEM. A prova do ENEM 2017 é em novembro. Enquanto isso, nessa escola em Brasília, a preparação está a todo vapor. Henrique quer conquistar uma vaga no curso de engenharia em uma universidade pública. Além da rotina intensa de estudos, ele conta que organização é fundamental para um bom resultado no exame. Tendo uma rotina de estudos para fundamentar bem o conteúdo na sua cabeça. Para ajudar candidatos como Henrique, o Ministério da Educação disponibiliza um aplicativo que pode ser acessado de celulares e tablets. A ferramenta é de graça e já está disponível para download. Este ano, o aplicativo tem novidades e vai oferecer uma sessão de notícias com acesso liberado ao público. O que permite aos pais, professores e jornalistas acompanhar as áreas que não exigem login. O aplicativo, além de ser mais uma forma de contato entre o INEP e o participante, ajuda na organização e no cumprimento de prazos. Por exemplo, antes da prova, o candidato pode visualizar no aplicativo dados como a situação de inscrição, os locais de prova, o cronograma e o cartão de confirmação. Débora aprovou a novidade. É muito importante a gente estar atualizado sobre todas as questões do Enem. Muitas vezes a gente se perde um pouco nisso também. Vamos ver se isso ajuda a diminuir aquelas pessoas atrasadas para o Enem, que sempre é um show aqui no Brasil. Segundo o INEP, mais de 6 milhões de estudantes se inscreveram no Enem 2017. A partir deste ano, as provas vão acontecer em dois domingos consecutivos. Possibilita que o aluno vá mais descansado para avaliação. As provas do Enem são provas muito pesadas, são muito puxadas para o estudante. Então, é um volume muito grande de questões, textos relativamente longos. Então, a prova sendo feita em dois sinais de semana distintos, possibilita que o aluno vá um pouco mais tranquilo, um pouco mais descansado, sobretudo para o segundo dia. Nos primeiros 12 meses de governo Michel Temer, foram propostas e aprovadas reformas para melhorar a educação no país. Entre elas estão o novo ensino médio, o aperfeiçoamento do Enem e a conclusão da Base Nacional Comum Curricular. Acompanhe com a gente aqui uma reportagem especial sobre esse tema. A assinatura seguida de aplausos indicou um momento importante para a educação brasileira. A sanção da lei que reforma o ensino médio e a intenção do governo de garantir uma educação mais moderna e a permanência dos jovens nas escolas. Nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar com mais um, dois, três, cinco anos, algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças. Preciso modernizar a educação no país. As mudanças vão ser mesmo em sala de aula. Gradualmente, o dia a dia de milhões de estudantes de escolas públicas e particulares não será mais o mesmo. A lei muda todo o currículo do ensino médio. Tínhamos um conjunto de territórios que era da França, depois da Guerra Franco-Prussiana, foi para a Alemanha e agora volta para a França. Que territórios são esses? Alçácio. Alçácio-Lorena. Entre as principais alterações estão a obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa e matemática ao longo dos três anos, a formação técnica profissional dentro da grade do ensino médio e a adoção pelas escolas do ensino integral, ampliando a carga horária de 800 para 1.400 horas de forma gradativa. Mas já devem oferecer imediatamente mil horas-aula anuais. Queremos dobrar e garantir a oferta de matrículas em tempo integral num espaço curto de apenas três anos. Todas as escolas do país vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem. O novo formato do ensino médio já existe em muitos países. As mudanças não alcançaram só o ensino médio. O próximo passo rumo à reformulação do ensino brasileiro será a conclusão da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC define o que o aluno deve aprender em linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas, desde o ensino infantil até a pós-graduação. Hoje um pai chega e matricula a escola, às vezes ele não tem a referência do que é que o seu filho deveria aprender lá no primeiro aninho. O que deveria aprender no segundo, no terceiro, em português, em matemática, em história, em geografia, em cada uma das coisas. Então a base vai dar essa referência de quais são as habilidades, os conteúdos que um aluno deve saber no Brasil inteiro, independente de onde ele está. O documento foi entregue pelo ministro Mendonça Filho ao Conselho Nacional de Educação. A base vai servir para elaborar os currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país, e deverá ocupar 60% da carga horária total do ensino médio. A medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na base nacional comum curricular, na verdade a gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. Também muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado, e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado, e uma prova que avalia. Parece muito simples, mas imagina o que é viver toda a nossa história sem isso, sem uma clareza do que é esperado que o aluno aprenda. Os avanços na educação ocorreram também no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A partir desse ano, os estudantes vão ter dois domingos seguidos para fazer as provas. Um alívio para quem sonha com uma vaga na universidade. Agora a gente vai ter um tempo mais extenso, né, para poder estudar e fechar o currículo do terceiro ano, e também vai sobrar um tempo maior para conseguir revisar as matérias do primeiro e do segundo ano, que também caem no Enem. O governo decidiu a mudança depois de uma consulta pública com a participação de mais de 600 mil pessoas. Mas as alterações não param por aqui. O Enem 2017 não vai mais ser usado para fornecer o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. O candidato vai receber o caderno de questões e o cartão de resposta personalizados, com nome e número de inscrição. Tudo para tornar a prova mais segura. Continuam isentos da taxa de inscrição alunos de escolas públicas e jovens inscritos no Cadastro Único para Famílias de Baixa Renda do Governo Federal. Mas quem pedir a isenção do pagamento vai ter que comprovar a necessidade. Outra alteração é que, a partir desse ano, os candidatos surdos ou com deficiência auditiva vão fazer a prova na língua brasileira de sinais. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo libras. É o rumo que, pouco a pouco, vai sendo compreendido pela sociedade, especialmente quando se faz um ato que é enaltecer a educação brasileira como força motriz para o crescimento e para o desenvolvimento do país. Nós ficamos por aqui e voltamos às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho